Como a gente sabe, o número 13 é um número primo. E de onde vem, afinal, essa nomenclatura número primo? Segundo vários registros, esse conceito apareceu pela primeira vez na escola pitagórica, no século VI a.C. Para os pitagóricos, a gente tinha a unidade, que era o número 1, e os números. E esses números, eles eram subdivididos em números primários ou primos e os números secundários. Os números primários, eles não podiam ser obtidos através de uma multiplicação de números. Já os secundários poderiam ser obtidos através de uma multiplicação de números. Exemplo, o 4. Ele poderia ser obtido através de 2 vezes 2. Já o número 2, que seria o primeiro número primo, ele não poderia ser obtido através de uma multiplicação de números, a partir do conceito dos pitagóricos. Daí surgiu essa ideia.